Na parede a mensagem deixa claro quem é o verdadeiro mestre desses alunos. O projeto social da Academia Holly Vision foi criado há sete anos com o objetivo de ajudar por meio do esporte na recuperação e reabilitação de jovens com dependência química. Antes de cada aula, um momento religioso onde os alunos fazem uma oração. Dias de paz, dias de prosperidade na tua presença, que tu nos cubra com o teu sangue. O idealizador do projeto destaca a importância de integrar o esporte com o lado religioso para incentivar o atleta a viver também em harmonia com a família. Com esse mesmo intuito de trabalhar os princípios, propósitos e valores, né? Claro, trabalhando os nossos alunos, mas chegando até a família deles. Porque, na verdade, tudo que eles passam hoje, essa desmotivação e muitas das vezes as dificuldades, na verdade, é uma dificuldade familiar, de estrutura. Então a gente vem trabalhando isso ao longo desse projeto também, a parte social. O projeto social hoje atende mais de 150 alunos em todas as idades. E não envolve apenas ex-dependentes químicos. O pequeno Mesac treina há dois anos. Em pouco tempo já conquistou 12 medalhas. E quem pensa que ele quer parar, se engana. Estou feliz que eu tenha ganhado tudo isso. Estou treinando mais para ganhar a medalha. Vanderlei é outro atleta de jiu-jitsu, que já conquistou títulos no ano passado, como o brasileiro, o pan-americano e o mundial em sua categoria. Aqui eu consegui vários campeonatos, brasileiro, amazonense, pan-americano, mercosul, entre outros. Estou no objetivo agora de ser campeão mundial. Se Deus quiser vai dar tudo certo. E como sempre, botando Deus na frente de tudo. O treino está forte. O professor Sidney é quem treina toda essa turma. E a dedicação vai além da preparação de cada um. Todos os aniversariantes do mês são recebidos com uma surpresa na academia. No parque social, trabalhamos também com a questão de comemorações, aniversários. Então, essa é a diferença da academia, não é uma academia convencional. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto